Uma estrutura de mall completa como vizinho, o Metropolitan Bueno. No WISHE 37, você tem a comodidade que merece em apartamentos modernos. O residencial foi projetado para realizar seus maiores desejos. Receba amigos e família em ambientes planejados para dias mais leves. Encante-se também com a sofisticação do mobiliário de cada espaço. Viva dias refrescantes com a família ou tenha mais inspiração para desenvolver os seus negócios em um local preparado para trabalhar. Para completar uma lista de desejos realizados, aproveite o máximo de tecnologia.